Olá queridos filhos e filhas de fé Eu amo muito trabalhar com ervas E hoje eu estou aqui em casa fazendo alguns rituais com ervas Tem ritual para o amor, tem ritual para a limpeza da casa Tem ritual para a paz interior Tem vários rituais Esse aqui por exemplo, deixa eu mostrar aqui É para a prosperidade que eu estou fazendo agora Eu acendi ontem três velas verdes Uma para o caboclo, pena branca Outra para o caboclo, sete flechas E outra para o caboclo, soltão das matas Peguei folha de louro, deixei ao lado E peguei cominho também Ofereci para o caboclo, para esses três caboclos E agora eu vou trabalhar na energia da prosperidade Eu vou trabalhar numa energia de fartura, sabe? De crescimento, de abundância É isso que eu estou aqui fazendo Mas para isso você tem que fazer um dia que a sua casa já esteja limpa Está vendo? Meu filho já está na escola O pessoal que trabalha aqui em casa está lá na cozinha passando roupa E eu estou aqui Não é um horário que eu faço consulta É bem cedo, então é um horário que eu estou com a minha mente tranquila Ali eu já trabalhei com manjericã e erva doce para algumas sinalidades No banheiro eu trabalhei com arruda e casca de alho Aqui na porta da minha casa Daqui a pouquinho eu vou trabalhar com eucalipto, pimenta e alpiste E cada coisa tem um quê, né? Está vendo aqui? Eu pego um vaso E aqui eu coloquei o cominho Vou trazer aqui O cominho é uma erva de prosperidade Estou ensinando coisas simples, tá gente? Você pode pegar uma vasilha qualquer Mas como eu vou deixar isso aqui na minha sala Eu quis pegar um elemento que represente prosperidade Porque isso aqui é para ativar a nossa prosperidade Você pode pegar um pote com um tampo Você pode pegar um vaso Está vendo aquele vaso de barra ali? Podia pegar ele Mas eu quis algo específico para isso Porque é assim Quando você investe nos rituais que você faz Para oferecer o melhor para a espiritualidade A espiritualidade te oferece o melhor de volta Então eu fui, comprei um vaso Quis algo na cor dourada Porque é para trazer ouro, né? É para trazer dinheiro É para trazer fartura Eu fui em uma área serialista aqui Eu comprei um quilo de cominho Um quilo Paguei 12 reais Talvez aí nos mercados municipais onde você mora Sempre tem mercado municipal Vai lá e veja a loja que vem da quantidade grande Contra uma quantidade boa Isso aqui é um quilo de cominho Mas você pode fazer com um pacotinho se você quiser Faz com um pacotinho Depois você vai mexendo mais Deixa eu puxar para cá Eu escrevo agora a folha de louro Não tem uma quantidade, tá gente? Não sei Mas deixando claro que essas eras já ficaram consagradas ontem Porque ontem Aqui eu coloquei as três velas Eu deixei as velas sendo consagradas E hoje eu estou trabalhando Eu escrevo um pedaço em uma folha Os meus pedidos O meu nome E coloco aqui debaixo E vou mexendo Vou misturando com mim Vou assar para cá E vou mentalizando o que eu quero Vou mentalizando o que é importante para mim Isso serve para você Que tem uma empresa E às vezes a empresa não está indo para frente Você está dando dois passos para frente Vai para trás Dez para trás Você realizava as coisas na sua vida E hoje não realiza mais Você tinha ânimo E hoje não tem mais Serve para você Mas também serve para você que está bem Mas você quer melhorar mais Você quer atrair as boas vibrações Para não ser atacado A folha de louro é símbolo das Olimpíadas É símbolo de vitória Isso aqui tem vitória na sua vida Você sabe que você não nasceu para ficar contando moeda Então você vai trabalhar É isso É algo muito simples Mas você vai colocar Vai ativar Vai ativar essa energia E vai deixar dentro da sua cava Aqui eu posso deixar no lugar do vídeo Mas se você não pode Faz Coloca num potezinho Sabe pequeno Com tampa Deixa guardado Com seus pedidos Com seus nomes Eu vou deixar aqui Aqui Para atrair prosperidade Para mim Atrair riqueza Para atrair Aquilo que eu desejo Meus queridos Quando você trabalha Com uma força Hoje eu estou trabalhando Na energia dos caboclos Os caboclos Eles são danados Porque eles são força ativa Eles vão buscar para você O que você está querendo Se você sentiu no coração De fazer Faz Porque funciona Comino é danado Isso aqui Gente É magia De caboclo No norte do país Em especial em Belém do Pará Amazonas Os encantados Ensinam muito magias assim E eu gostaria que você Fizesse Experimentasse pelo menos Pai Francisco Quanto tempo eu deixo guardado? Não tem tempo Se você fizer um vidro Que tem tampa Deixa guardado Toda vez que você quiser Ativar a sua prosperidade Você pega Um pires E assinge uma vela Branca ou verde Em cima desse pote E aí se você quiser Fazer uma prece Você faz Se você quiser Deixar uma música Tranquila Tocando E mentalizar Aquilo que você quer O que você quer conquistar? O que está travado Que você quer desbloquear Na linha da prosperidade? Você vai mentalizar Você vai pedir Mas deixando claro Tem que ser feito Um dia que você De manhãzinha De preferência Sua casa Com pouca gente Não sei quantas pessoas Moram aí Mas faça Faça Porque É uma energia Tão bonita E aí você fez um pote Vamos pensar que você fez um pote Você não fez um pote Você não fez um pote Você fez um pote Então Uma vez por semana Você vai Acende uma vela em cima E reafirma Ou de 15 em 15 dias Ou uma vez por mês E chega um momento Que você tem vários Situaizinhos Para prosperidade Para abertura de caminhos Aí você vai variando Mas você tem que ter Pontos de força Porque nessa vida Tudo é energia Às vezes você está Se perguntando Por que tem gente Que tem menos habilidade Que você E que Vence E você Com tanta capacidade Talvez você fez Tanta coisa Aprendeu a fazer tanta coisa E as coisas Você não vai Será que você não precisa Se ligar mais Na parte espiritual Será que você Não está deixando de lado Esses mistérios Os caboclos Sabe o que significa caboclo? Caboclo significa Se você buscar na etimologia Ou na raiz das palavras O simples O matuto Aquele que é puro Isso é magia de caboclo Não praticado Na região amazônica E quem sabe Praticar Cresce Viu? Quem sabe Cresce E aí você Hoje eu estou te dando dica Se você pegar essa dica Se você for ver Se você Puxa É ponto de força Na sua vida Você gostou Do vídeo? Deixa seu like Dá joinha aí pra mim Quero Arrebentar no joinha Porque esse vídeo aqui Esse ensinamento aqui Ele é muito bom Ele é simples E ele é bom Eu sei que daqui a algum Pouco tempo Se você começar a fazer isso Se você começar A fazer o ritual Pra chamar seu Zé Pelin Tá pra ser seu sócio Ritual do estudo ouro Que eu ensino Ritual Do Ogum Megi Todos os rituais De prosperidade Que eu ensino E o legal Que eu ensino Pra você mesmo fazer Eu não estou falando Pra você pagar Pra eu fazer Não Estou falando Pra você fazer Faça você mesmo Se você precisar De uma orientação Faça uma consulta comigo Mas o ritual Você mesmo pode fazer Eu vou te ensinar Vou te dar mais detalhes Ó Meu WhatsApp é 119-8980-0763 O telefone fixo Do meu consultório Pra você marcar A consulta comigo É 11-3255-2005 A consulta pode ser Pela internet Aqui Pode ser por telefone Pode ser pelo WhatsApp Pode ser pessoalmente Eu recebo muitas pessoas No meu centro Pessoas que vêm De outros países Que vêm de outros estados Que vêm de outras cidades E que já conseguiram mudar Muitas Não é muita história de vida Não é muita Eu me lembro agora De um senhor Chamado Antônio Ele me procurou Ele estava no fundo do poço Sabe gente Como são as coisas né Tão bonita a história dele Ele foi lá Fez um Um ritual comigo Um item pra ele Consagrado E ele foi pro trabalho dele Pra coisa dele Ele tinha sonho né De ter o seu próprio negócio Não vou contar toda a história dele não Eu já conto Vou fazer um vídeo Só pra contar a história do Antônio Mas só pra você ter uma ideia Depois de alguns meses A vida dele mudou tanto 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 É muito bom saber disso Mas não vou contar tudo agora não Senão o vídeo vai ficar muito extenso Mas o ritual tá aqui ó Faça você E depois você me conte tá Beijos Boa sorte 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 Obrigado. 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 Obrigado.